Olá, bom galera hoje é dia de zoeira sim Peguei aqui os viado do servidor de Discord do Doutor Biscoito E já botei todo mundo aqui para fazer Daqueles eventos muito loucos Então antes de tudo, duas coisas Primeiro link da descrição é o servidor do biscoito Quer dizer segundo link, porque o primeiro é como claro O link da loja bolada onde tem a venda Minecraft original Pelo menor preço do Brasil né Se eu vou lá comprar tá muito barato E a coisa que eu já fiz aqui é adicionar todo mundo no Macau E vou trollar todo mundo no mesmo tempo E essa coisa vai ficar uma favela mais danada Vamos começar Caraca, eu tô com medo velho Onde é que você tá? Eu tô no céu Ah tá bom, você que pediu O seu FPS não será perdoado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, tá leve ainda Tá leve Tá tranquilo Tá tranquilo O meu contraváculo O meu contraváculo O meu FPS não é bom Eu gostei O meu P você tá um pouco de copy Meu Deus Eu não aguento uma TNT Eu vim do FPS Eu vim do FPS Eu vim do FPS Que tá com mais FPS Eu tô com 120 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 FPS Ah pelos vistos os nego Tá tudo cheio dos PC bom né Vamos então avançar para o nível 2 da zoeira já Eu tô com 120 FPS Calma aí, calma aí 9 FPS, 9 FPS Quatro 30 FPS Ele já tá em cima 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 Um 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 A coisa na real é se você entrar aqui e tiver acima de um FPS, já pode fazer festa. Tô aqui mal, tô com 4 FPS, pera! Viby forte! Eu já saí, já! Eu pensei... Mano, eu ia comprar um Miley na loja bonita, agora eu não vou fazer um PC, mano. Ah não, gente, eu não acabei ouvindo um pecado como esse. Se ele vier com viandagem de não comprar Mini Craft original, já vou na hora para nível 10 da zoeira só para ele. E o PC do maluco só vai ligar de novo lá no dia do Natal e mesmo assim com muita sorte. Gente, o preço do Mini Craft original é o mesmo que os seus pais dão para você no lanche na escola. O que custa guardar o dinheiro um dia e depois ter um Mini Craft original para sempre. Eu avisei, servidor do Master. Ah, mas calma aí, você entra no meu servidor e o que espera para além de zoeira? Na verdade, gente, para quem ainda não tá sabendo, eu estou preparando para lançar um novo servidor chamado Drieri. Ele vai ser algo diferente de tudo que vocês já viram até agora e então queria que vocês seguissem a rede no Twitter para depois lançar mais novidades. Ae, gente, agora vou já preparando um ultra super mega evento PVP com todos do servidor e a coisa vai ser simplesmente dar itens para todo mundo. Puxar todos no mesmo lugar e começar a porrada. Ai meu Deus, adeus PC. A malucos tudo bando de mimimi, meu Deus, isso é apenas um simples evento PVP. Imagina se eu fosse agora botar um zero FPS para todo mundo. Os viados já estavam gritando aqui que nem mande da corte em hora de serviço. Vai, quero ver agora o que vocês vão fazer. Começou o evento PVP, agora sim é hora de chorar. Eita p***. Não libera, não libera para o RP não. Não existe Vim morrendo. Mano, biscoito, você é doente, mano. Mano. Não, eu sou doente, então. A massa é que manda nesse evento, mano. É isso, você tem que... Meu Deus, velho. Mano, acho que é muito bom. Ô, biscoito. Oi. Por que quando eu te mando mensagem não dá? É que o meu Discord é preocupado. Libera para mim, por favor. Mano, foi mal, mas eu não libero para ninguém. Nossa, o Hiro vai se dar bem, olha o tanto de armadura. Na real, o único que vai se dar bem aqui vai ser somente eu porque vou começar aqui trancando o cu de todo mundo sem nem querer saber de nada. Não, 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 não. É de onde é? Corrida. Corrida. Ele tem proteção contra Master também, só para ter uma dúvida. A proteção contra Master nenhum servidor tem. A gente isso aqui que estão vendo aqui no chão, não é nada de abusado não. É apenas um monte de item louco que milagrosamente estão aparecendo no meio do chão para todo mundo pegar. Sério gente, se por algum motivo do além vocês pensarem que esse tanto de item que está aparecendo é abusado, vocês devem ter algum probleminha porque acho isso normal acontecer. É claro que não vou limpar, se fosse para vocês ter FPS eu não tava saindo dropando tanto de item é. Pô, eu vou fechar meu moneycrunch antes que dá merda mano. Ah, sou bumi não. Não, você explodiu galera, tá pegando fogo bicho. É kkk gente, os malucos já estão tudo com os PC queimando. Vamos ver aqui quem que foi o último que sobrou aqui do PVP. Ae gente, analisando aqui a situação tem praticamente dois malucos tretando e quem sobrou deles foi o tio Coxinha. Então já vou dar para ele um vídeo delicioso aqui no servidor e eu já vou ficando por aqui. Deixem o like se ainda não deixaram, inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos e só mais uma coisa. Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda? Treme, treme, treme. Treme, treme, treme. Treme, treme, treme. Só um pouquinho? Fui!